Eita! Caraca, o que é isso aqui? Nossa! E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Uooooooou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal! Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado! Olha galera, eu espero que sim, porque no vídeo de hoje eu vim num lugar aqui muito legal, que algumas pessoas já conhecem aqui no canal, e quem não conhece vai passar a conhecer, porque eu vim atrás de caçar um peixão monstro, exatamente galera! Vim atrás de um monstro, o lago já tá ali atrás, eu vou ali com vocês, mas antes eu queria mostrar rapidamente essa belezinha aqui, olha só que legal véi, que da hora, é tipo um triciclo gente, e é todo digital, muito bonito também, eu não posso chegar muito perto né, porque não é meu, mas achei bem legal assim pra poder gravar! Será que esse troço corre pra caramba? Eu não sei não véi, aqui nos Estados Unidos tem vários desses, é tipo uma moto, só que na verdade tem duas rodas na frente e uma atrás, é um pouco estranho, uma moto-carro, na verdade mais parece uma nave espacial né, enfim, deixa eu atravessar aqui a rua gente, meu Deus, eu preciso ir ali, pra aquele lado de lá, ali é o meu condomínio antigo, onde eu morei há um tempo atrás, é onde tem a ponte com o lago, que eu já gravei vários vídeos pra vocês aqui no canal! Olha só isso aqui gente, se liga, vai até lá embaixo, lá no fundo, tudo isso aí é lago véi, ó, pro outro lado de lá também, aqui tá cheio de mato cabeludo, mas pra lá também vai embora! Na verdade, na verdade, na verdade, isso aí não é nem bem tipo um lago né, é um canal né gente, eu acho que provavelmente ele deve acabar num lago sim, aliás, deve não, tem vários lagos na verdade que são conectados, tem uns ali pra trás, a gente já vai também inclusive, mas na verdade esse lado de cá é um canal, e olha só, tem um peixão gigante ali nadando véi, putz, eu acho que não vai pegar na câmera! Aqui tem muito peixe, pelo fato da água ser um pouco mais calma, estão vendo que ela é bem tranquila? E deve ser um pouco mais quente também, então nessa época que tá um pouco mais de inverno aqui nos Estados Unidos, os peixes vem tudo pra cá! Olha só gente, o tamanho daquele monstro que tá ali véi, ele tá um pouco camuflado, escondido, talvez não dê pra perceber, ali na frente tem outro, mas atrapalho um pouco de mostrar pra vocês o sol né, que bate o reflexo, olha lá, ele se movimentando ó, tá vendo o tamanho dele gente? É muito grande véi, olha aquilo, parece um monstro nadando no lago, porque ele tem tipo uma armadura né, no corpo. E nós vamos pegar um desse ainda hoje ali no lago da frente, que eu quero mostrar pra vocês na minha mão se der tudo certo, fechou? Ó, se liga ali, tem até uma tartaruga, olha lá que moça, estão vendo ali ó, a tartaruguinha? Ei, perdão, o que que você tá fazendo aí? Ó, ali tem um pato no outro canto, ó, se movimentando na água, perde uma garrafa, olha os peixão passando lá embaixo ó, não sei se vai pegar aí pra vocês. Sério, aqui é tipo assim, a natureza viva em pessoa galera, eu já vi jacaré, peixe, lontra, tartaruga, pássaro, tudo que vocês imaginarem mano, até cobra na verdade uma vez apareceu. Enfim, eu vou parar de falar e botar a mão na massa logo, pegar meus equipamentos lá no carro, que a gente tem que ir ali pra aquele lado de lá do lago, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente conseguir pegar os cascudos do que tentar descer aqui nesse meio desse matagal aqui, que tá bem grande, olha isso. Pode ser que eu acabe encontrando uma cobra ali dentro, então não vai dar muito certo. Ó, hoje eu vim equipado rapaz, trouxe bota, trouxe aqui a rede, trouxe vara, trouxe minha caixinha aqui, com tudo que é a direito, trouxe pão e chegamos aonde eu falei pra vocês. Galera, dá só uma olhada nisso daqui, olha só, já tô vendo fumaça saindo aqui, deve ser peixe correndo. Vou falar um pouco mais baixo então, pra não assustar. Galera, aqui basicamente, olha só, é um lago, tá vendo? Só que tipo assim, tem essa parte de cá, que aqui é feito pra quando o lago ele sobe, literalmente, quando enche, né, por causa das chuvas e tudo mais, então tem essa passagem até aqui desse outro lado, e aqui aonde transborda, entendeu? Um lago quando enche cai aí, ó. Aqui desse lado também tem peixe, eu já vi vários aqui, e ó, ali na frente parece que tem alguma coisa se movimentando. Olha aqui os plecos, olha aqui os plecos, olha aqui o tamanho deles. Pera, eu vou chegar nem tão perto, porque eles são meio ceguinhos, a gente geralmente não vê. Tá vendo aí na água? Como que eu vou pegar isso, velho? Tem que ficar calmo, ó, trouxe tudo, eu vou usar tudo que for preciso. Se precisar usar a rede eu uso, se precisar usar aqui a vara eu também uso, a gente vai dar um jeito, mas hoje eu quero pegar um pleco, se possível, na minha mão pra mostrar pra vocês como que ele é gigante. Tipo, eu já tenho um no meu aquário, mas o meu é pequenininho ainda e vai crescer. Só que eu quero ver pessoalmente um gigante, que a gente pega aqui dentro do lago. Ó, aqui tem tipo uma... como que chama isso aqui? Eu sempre esqueço, é um túnel, tem um pleco aqui, tem um pleco aqui, tem um pleco aqui, pera, pera, pera. Tão vendo o tamanho dele, velho? Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Putz, assustei, tava travado, mano. Tão vendo ele, adotando contra a correnteza? Tem outro ali na frente. Cara, vim no lugar certo, velho, tem vários, vários mesmo. Nossa, do jeito que tá pertinho, eu vou acabar pegando até ali com a rede. Quero nem ver, vou nem precisar de vara. Mas enfim, eu tô falando pra caramba e eu vou começar a colocar a mão na massa. Não sei como que eu vou fazer isso, mas eu quero pegar um pleco aqui agora. Então eu já vou contando com o seu like aí embaixo. Antes de tudo, porque essa daqui é uma missão que eu já venho falando pra vocês há um tempo no canal que eu quero fazer. E se tudo der certo, aliás, já tá dando certo, hoje nós vamos pegar um. E se você é novo por aqui e tá chegando por agora, por favor, clica aí em se inscrever também. Pra você não perder mais nada da minha vida que eu posto aqui todos os dias. E bora então começar essa incrível missão. Bom, por via das dúvidas, eu vou montar aqui a vara, tá ligado? Vou deixar ela armada. Eu trouxe essa vara aqui que é uma vara luneta, basicamente ela consegue se esconder aqui dentro. E quando você abre ela se torna maior. E eu vou usar ela que é uma vara bem simples, não tem carretilha nem nada. Porque como eu falei, pra pegar os peixes cascudos é diferente, galera. Dá sim pra pegar ele pela boca, como qualquer outro peixe. Eu acho, na verdade, porém é muito difícil, porque a boca dele é embaixo. Vocês viram ali? Ele é meio como se fosse uma concha, assim, uma pedra. A boca dele fica embaixo, galera. Então pra você conseguir pegar ele, assim, com anzol, é muito difícil. Porque já vai estar, assim, grudado, assim, embaixo da terra. Então uma das únicas formas que eu encontrei de conseguir pegar esses caras, ou é você agarrando na mão, usando a rede, ou usando esses tipos de anzóis aqui, que basicamente são anzóis de três pernas. Eles têm três lados, tá ligado, pessoal? Então imaginem que minha mão aqui é um cascudo, tá, galera? Como a boca deles é embaixo, né, é difícil dele conseguir pegar a comida. A não ser que ele fique beijando ela aqui. Mas a ideia do anzol, basicamente, é conseguir pegar aqui na carapaça dele, gente. Prender de uma forma que pegue, assim, ó. De um jeito que a gente consiga trazer ele, entendeu? Mas eu vou deixar isso daqui pra última opção, caso a gente não consiga, fechou? Eu também tenho algumas outras coisinhas aqui no meu kit de pesca. Já fiz um vídeo aqui no canal, mostrando pra vocês, inclusive. Eu tenho que tirar essas coisas das caixinhas, assim, eu sempre acabo esquecendo, porque eu ainda não usei, né, então eu não tirei do plástico. Mas tem várias coisas aqui que a gente pode utilizar também pra ajudar a conseguir pegar. Eita, viram aí? Ó, se mexeram o peixe por aqui. Estão escondidos, né, meus filhos? Será que tem cascudo desse lado de cá também? Bom, vamos lá começar a nossa missão, então. Boa, pessoal, já tô aqui na beirinha. Tô com um pouco de medo, por causa que tá vendo esse negócio verde aqui, ó. Geralmente é aí que fica jacaré camuflado. Então se eu for entrar ali com as pernas pra dentro, eu tenho que tomar cuidado aí com o que pode estar escondido nesse mato. Deixa eu ver aqui, então, nessa passagem de água, primeiro de tudo. Putz, eu não deveria ter assustado ele aquela hora. A gente já ia conseguir pegar um aqui, hein. Ele tava aqui, ó, na beirinha. Era só fazer isso daqui que eu conseguiria pegar. Esse encanamento aqui, ó, ele vai até lá daquele lado de lá, entendeu? Então tem alguns peixes que vêm de lá pra cá e uns que vão daqui pra lá. Olha ali na frente, ó. Tão vendo ali? Tão vendo ali o monstro? Olha lá. Tão vendo? Ó, 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 ó. Talvez ele vai subir pra comer. Putz, eu acho que o meu negócio não chega até ali. Será? Vem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera. Nossa, vai passar perto. Fugiu. Ah, caceta. Vai ser um trabalho difícil, gente. Tô até vendo. Eu vou ter que acabar entrando dentro desse lago, velho. E pegando na mão. Olha o buracão que tem aqui dentro, tá vendo? Geralmente eles ficam nesses negócios assim, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí por causa do reflexo, galera. Alguma coisa se movendo aqui na frente também. Olha os peixinhos andando. Tem mais buraco ali na frente. Caraca. Você liga que massa. Tem um ali, o outro ali também. Lá na frente tem mais. Olha isso. Eu acho que tinha árvore aqui, ó, no lugar. Por isso que tá assim, ó. Acho que é onde eram as raízes dessas árvores aqui, ó. É, gente. Eu acabei espantando aí os plecos sem querer, velho. Poxa, deveria ter chegado mais fofo, mas com calminha. Talvez eu vou sentar um pouco aqui e esperar. Ver se passa um tempo e eles voltam aqui pra bordo. Pra sei lá o que eles estavam fazendo. Essa vai ser a única chance da gente conseguir pegar eles. Nossa, olha só, galera. Aqui é a parte do canal que eu falei pra vocês. A ponte tá lá embaixo, ó. E aqui vem tudo por essa área, velho. Eita, 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 eita. Olha aqui, olha aqui. O tamanho do bicho aqui. Ó, tão vendo, tão vendo, tão vendo? Nossa, o que que é aquilo? Caraca, velho. Mano, o bicho nadou muito rápido aqui. Acho que é peixe gigante. Olha isso. Caraca, tem um bando de peixe ali, velho. Ah, é aqueles alligator, velho. Que da hora, os garfish. Não sei se dá pra eu pegar na câmera. Caraca, que lindos. Caramba, tem de monte aqui, cara. Não sabia. Garfish é o peixe jacaré, galera. Ele é bem comprido e bem bonito, velho. Sou doido pra ter um desse. Caraca, imagina eu pego um deles ali. Olha ali, tem vários passando, mano. Putz, aqui não vai dar pra vocês verem. Ó, se liga as águas movimentando ali forte. É eles passando, ó. Caraca, que força. Tô falando pra vocês que esse canal aqui é tipo um paraíso. É a vida selvagem. Ó, tem mais lado pra lá. É muito grande, gente. Caramba, quanto animal deve ter aqui. Eu vou tentar descer, só que eu tô com um pouco de medo. E aqui também tá com bastante mato. Eu só tô fazendo isso esperando, né, o tempo ali dos peixes retornarem pra borda. Assim eu espero. Mas olha só. Eita, pulou alguma coisa ali. Nunca vim aqui antes, nesse lugar. Vamos ver o que que a gente encontra. Eu não tenho coragem de entrar aí dentro, tá, galera? Mas, mano. Ah, vai ser difícil ver alguma coisa. Tá muito sujo. Só dá pra ver bonito mesmo de cima. Talvez com o drone ficaria muito show as imagens dos bichão que eu vi correndo. Era gigante os peixes. Ah, velho. Eu não acredito que eu não vou conseguir mostrar pra vocês de pertinho. Mas olha aí pra vocês verem. Tem várias coisas se movimentando. Olha lá. Lá no fundo tem uns que se movimentam muito forte. É uns peixes que dão uns trancos assim, sabe? Esses são os bitelões gigantes. Caraca, deixa eu voltar pra lá. Será que já deu tempo da gente conseguir pegar os plecos? Bom, agora é a hora da verdade, pessoal. Tô retornando pra base. Lá onde tá minhas coisas sozinha. E vamos ver. Dessa vez eu vou chegar um pouco mais quieto. Mas vocês vão ver o tanto de peixe que vai se movimentar aqui. Só deu pra pisar. Olha lá, ó. Olha isso. O tanto é que vai correr. Só deu pra chegar aqui. Por isso que eu tenho que falar um pouco mais baixo. O tempo inteiro já caindo aqui, suor nos meus olhos. Eu vou quietinho dessa vez pra me assustar. É que os peixes pequenininhos, eles têm uma sensibilidade maior na gente. E aí quando eles começam a correr, eles já assustam os grandão, tá ligado? Ah, já tá um, tá aqui na mordinha. Será que tá aqui o pleco? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Putz, vai correr. Ah, saiu fora. Ele tá ali quase voltando. Acho que eu não vou assustar ele. Deixa ele ali, eu vou ficar sentado aqui um pouco. Olha ali na frente, tem um... Nossa, olha ali na frente, tá vendo? Será que se eu for aqui andando, dá ruim? Não. Será que se eu for andando, dá ruim? Olha ali, olha ali, eu não meio das coisas. Mas eu acho que eu não chego até ali. Minha bota não vai aguentar. Olha isso, que lindo. Olha ali, no meio das arvorezinhas. Vem aqui e pleco. Vem pro lado de cá, que eu vou te pegar. Ah, correu. Caraca, olha onde eu tô, galera. Quase encharcando meu pé. Ele tá ali no meio daquele matinho tentando se esconder. Tô com medo de jacaré, mano. Acho que eu vou ficar plantado aqui no meio do lado, como se eu fosse uma estátua. Vai que ele vem até meu pé, né? Ó, tá chegando um peixe ali na frente. Vai encontrar com ele. Putz, ele tá bem ali camuflado, ó. Pera, deixa eu ver como que tá. Ó, tutu, tutu. Não posso fazer muito enrolo. Vamos ver como que tá. Tá ali do outro lado, que aquele aí tá escondido. Olha só, tem que ser onde ele tá mais. Já perdi de vista. Cadê, cadê, cadê ele? Podia tá aqui de novo tentando, né? Ai, ele tava aqui. Ele tava aqui, ele tava aqui. Vocês viram o passado? Ele tava aqui. Não acredito. Ele tava escondido no lado oposto que eu coloquei a rede, mano. Não acredito nisso. Esse peixe tava fugindo da gente. Caraca. Me driblou. Não sei se pegou na câmera. Mano, eu joguei a rede do lado direito. Ele tava do esquerdo embaixo do lodo. Que sacana. Eu vou pegar esse cara. Custa o que custar. Galera, não aguento mais esperar, cara. Eu tô vendo umas movimentações ali. Tá me dando uma arbonia. Tô com vontade de voltar lá e ver se ele já tá ali parado esperando a gente. Tô duro que se eu assustar vai ser pior, entendeu? Bom pra vocês verem, o sol já até se escondeu. E o peixe ainda não apareceu ali pra mim. Mas eu vou. Vou com cautela. Vou devagar. Com um sapatinho na ponta do pé. Deixa eu já deixar arrumada aqui essa rede. Que dessa vez ele não escapa. Muita calma nessa hora. Não tô conseguindo ver nada por causa desse negócio verde aqui. Será que tá aqui de novo? Ai, cadê? Não, dessa vez eu não peguei nada. Eu peguei só cabelo. Eee, vírus. Fugiu, gente. Tô lascado. Olha ele ali na frente, ó. Eu vou ficar quietinho aqui. Esperando ele vir. Ele tá vindo. Espera, eu vou ficar quieto. Eu vou abaixar. Porque às vezes ele pode achar que o meu tamanho é intimida aí. Não sei, né? Não sei como que os peixes pensam. Vou ficar aqui, ó. Vou botar aqui na minha vara. Deixar aqui separadinha. Só esperando ele vir mais perto. Pelo que me parece, ele tá tentando passar de um lago pro outro. Que a gente encontrou ele travado aqui, véi. Ele saiu de Macharé quando eu cheguei a primeira vez. Vou deixar um pãozinho aqui. Só por precaução. Não, pão. Volta pra cá. Não, pão. Não, não. Volta pra cá, rapaz. Até você tá fazendo nada. Eu quero você aqui, pãozinho. Aqui, ó. Fica aqui porque eu quero chamar a atenção do pleco. Tô praticamente dentro do lago. Tô aqui no meio do mato, ó. Escondidinho. Ali tá a entrada, ó. Só onde geralmente ele vai. Eu já vi que ele tá ali na frente, ó. Eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas ele tá sentadinho. Ele parado. Eu tô esperando ele vir pra cá. Eu tentei coar, mas... O que vai fazer? Nossa, enfim. A gente arquei meu pé, véi. As filhas da mãe tá escondidas ali no meio do matinho. Mas eu não puxei eles pra cá. Vem pra cá, por aqui não. Ah, correu. Me bloqueei tudo. Caramba, eu não sabia que era tão difícil assim pra conseguir pegar um peixe, véi. Pelo amor de Deus. Tô tomando um sacode, gente. Bom dia, pessoal. Olha que dia lindo que tá hoje. E tudo muito propício pra gente conseguir pegar um cascudo. De hoje não pode passar, cara. Não vou nem levar muita coisa, só as botas mesmo. E a rede, talvez a vara. Tô com a mesma roupa que ontem, ó. Dormi pensando nesse bicho. Ó, tô até esquecendo de trancar o carro. É sério, galera. Eu dormi pensando nesse cascudo e fiquei inconformado que eu não consegui pegar. Eu fiquei praticamente o meu dia inteiro ontem aqui. Ó, a entrada é aqui. Hoje eu não vou nem entrar pelo lado que eu entrei aqui, que foi desse lado. Eu vou entrar lá pelo outro pra não assustar ninguém. Cara, sério. Eu acho que vocês que assistiram o vídeo até aqui, que devem ser pescadores natos, provavelmente, devem estar com uma agonia que eu não consegui pegar até agora. Ó, aqui na frente tem um lagão também. Já vi que nesse lado tem jacaré. Lá na frente tem uns patinhos também. Eu já vou falando mais baixo, não consegui ver nada por aqui. Mas eu vou entrar por esse lado aqui, galera, pra não ter risco de espantar eles, tá ligado? Como eu tô vindo no outro dia, já deve ter dado tempo deles virem aqui pra bordo. Geralmente acho que eles vêm pra ficar tomando um solzinho de manhã. Eita! Caraca, o que é isso aqui? Nossa! Caramba! Não trouxe nem a minha luva. Caramba, pessoal! Nossa! Uma armadura de cascudo, velho! Nossa, velho! Como que isso tá aqui? Eu não vi. Pô, ontem eu passei por aqui pra poder gravar pra vocês. Será que eu não vi realmente? Não tem como de ontem pra hoje isso daqui ter parado aqui, gente. Tá sem a pele, tá pura casca, ó. Pra vocês verem como é dura, tá, gente? Que eu falo pra vocês, ó. Os peixes cascudos, eles são muito difíceis de ser caçado por outros peixes por conta dele ter essa estrutura óssea, né? Essa armadura em volta do corpo. Então fica muito mais difícil pra um peixe chegar e tentar comer ele, tá ligado? Mas isso daqui deve tá parado há dias. Olha isso, tá muito, tipo, seco. Vamos lá embaixo. Pera. Ai, enganchou. Nossa! Caraca! Olha aí, velho, como é por dentro, gente. Tá vendo? Eu acho que o que tem de carne esse peixe fica só aqui na parte interna, literalmente. Na real, na real, pela parte de fora dessa estrutura óssea, meio que tem um pouco de pele que parece ser tipo uma borracha, sabe, galera? Eu acho que só pra poder proteger e também não deixar ele assim, né, exposto com os ossos. Mas, cara, eu acho que o que aconteceu aqui foi... A água do lago provavelmente subiu quando deu alguma chuva. E esse cara acabou ficando preso aqui, ó, em uma dessas viguinhas, tá vendo? E não conseguiu retornar pra lá. E aí ficou aqui, secando no sol, fora da água. O peixe não sobrevive. Ou algum pássaro ou algum outro animal veio aqui e acabou comendo aí o que tinha pra comer. Que dó! Nossa! Nossa, eu não vi isso aqui ontem. Eu passei por aqui. Como eu não vi? Eu acho que tava camufladinho aqui, escondido. Porque de longe assim não dá pra você ver. Tá meio cinzento, tá vendo? Uma pena que tá bem arregaçado, né? Porque eu podia pegar pra fazer, tipo, uma escultura, né? Não um troféu, um negócio de exposição, sabe? Pra deixar ele assim, lá no nosso estúdio. Já que é um peixe bem da hora, que eu gosto pra caramba. E que eu não posso esquecer que eu vim aqui pra poder pegar, né? Vocês já querem isso daqui, ó. Tá bem mais fácil. Já pego na rede, tá tudo certo, gente. Isso daqui é ouvido, beleza? Será que eu devolvo ele pra água? Vou deixar ele aqui na bordinha mesmo. Eu não sei o que eu faço com isso. Caraca, velho, que dó. Caraca, isso aqui tá parecendo um fóssil, né, velho? Sabe, tipo, de dinossauro? Daria pra fazer até um molde com isso daqui. Bom, deixa aí, galera. Vamos pegar as coisas. Falando abaixo, olha aí. Deixa eu colocar as caras pra cá já. Olha ali, ó. É ali na frente. Vocês já estão indo por trás hoje. Eu acho que tem peixe ali pra caramba, hein? Nossa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pera, deixa eu subir aqui. Ali do outro lado também tem. Pera, deixa eu me organizar então. Caralho, tem vários. Vários, 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 vários. Quanto só está? Da esquerda ou da direita? Quer ver que eu não vou pegar nenhum? Ai, Bocinho. Caraca, assustei ele, gente. Tenta ir nas costas dele pra ele não me ver. Três, dois... Estou assustando todo mundo. Tá muito difícil, velho. Eu acho que vou chegar por trás ali espantando. Ali na frente tem uns quatro. Vou tentar ir por aqui, velho. Por fora mesmo, vou pisar também. Vou tentar espantar um pra lá. Daí não vai ter sangue, né? Comer de jacaré. Olha isso, que bonitos. Tem vários aqui, na verdade. Não, não, não. Eu assustei todos e não peguei nenhum. Não acredito, velho. Ele ficou ainda pra trás. Ah, não, mano. É muito difícil. Que isso? Eu vou ficar plantado aqui no meio, como se fosse uma árvore aqui agora, esperando eles virem pra perto. Não sei se vocês conseguem ver esses pequenininhos assim, ó. Existe uma grande chance disso aqui ser filhotinho de plecos, tá ligado? Porque ficam sempre em volta deles e tudo mais. Às vezes, galera, tem uns pequenininhos que depois vão ficar grandes, entendeu? Eu tô aqui plantado no meio da água esperando eles voltarem aonde eles estavam. Eu acho muito difícil porque eu sou muito grande e vou ficar agachadinho. Agora que a água tá clarinha, olha isso. Dá pra vocês verem todos que estão aqui, ó. Tem muito peixe, gente, aqui. Sério. É que eu não sei se pega realmente na câmera por conta do reflexo, mas tem muito peixe. Onde eu vou? Meu Deus. Que desespero. Eu peguei uma pedra, mas não peguei um pleco. Pessoal, olha, eu desisto, velho. Não, não dá. Eles já correram lá pro meio do lago, já nem tão ali mais na vista. Agora eu sujei tudo ali com a pedra que eu peguei. Meu Deus, velho. Eu não sabia que era tão difícil assim pra conseguir pegar um cascudo, galera. Eu nunca peguei um antes, mas não sabia que dava esse trabalho todo. Eles são muito rápidos. Ou eu que sou muito burro. Pra eu esperar eles voltarem aqui, provavelmente eu vou ficar o dia inteiro como ontem. E eu não vou conseguir soltar vídeo pra vocês. E eu tô postando agora vídeo todos os dias aqui no canal. Então eu não quero falhar de jeito algum. Então eu não sei, gente. Eu acho que eu vou acabar desistindo por agora. E aí eu posto vídeo pra vocês. Vejo o que vocês acham. Às vezes tem alguém aí que sabe até melhor do que eu sobre isso. E pode me dar uma dica e sugestão aí embaixo nos campos de comentário. Então tudo que eu vou pedir pra cada um de vocês é pra estourar o dedão aqui no like. Se vocês querem que eu volte aqui um pouco mais preparado. Talvez até com uma ajuda pra gente conseguir pegar esse peixe cascudo, velho. Vocês já viram que tem vários por aqui. Então eu vou voltar e vou conseguir de alguma forma. Mas eu tenho que estar um pouco mais preparado, eu acho. Que tá um pouco difícil sozinho. Enfim, quero saber o que vocês acham disso. Não deixa de comentar aí embaixo também. Se inscrever no canal se você é novo por aqui. E a gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho. Alguma parada maluca. Valeu, falou e eu fui! Tchau! Tchau!